Olá, amantes dos motores a diesel. Quem já ouviu essa frase? Carro não tem ano, carro tem dono. Caminhão não tem ano, caminhão não tem é dono. Isso aí é uma frase porriqueiramente usada para defender os veículos antigos, tá? Pessoal, vocês às vezes olham uma F1000 dessa passando na rua, velhona assim, com algumas particularidades, olha aí, fundão de porta já está podre, cantinho de paralama, os clássicos, né? Aqui esse furo de um retrovisor moderno que outrora ela teve. Pessoal, aí você pensa assim, ah, um carro desse deve ser perigoso de estar transitando. Pessoal, às vezes ele está em condições muito melhores do que coisas brilhosas e novas. que a gente vê por aí, tá? Até vou, eu fiz esse vídeo, por quê? Porque hoje, pela manhã, a gente atendeu uma Hilux 2010, linda, brilhosa, que caiu o tanque, caiu o tanque. As alças do tanque apodreceram e caíram. O tanque ficou pendurado calçando no cardã. O proprietário trouxe, trazendo um barulho, nós vamos ver, era o tanque roçando no cardã. O carro cheio de problema, homocinética ruim, puxa ruim, um monte de coisa ruim. E por cima, era uma maravilha, tá? Então, às vezes você olha uma cascudona dessa, uma guerreira dessa aqui, e você não sabe. Dono aqui, dono aqui, faz, entendeu? O que está sendo feito? O que está sendo feito? Embuchamento, dois discos de freio novo, pastilha nova, todas as buchas, bieleta, tudo novo aí, até as molas. Um par de mola novo da Cofap está sendo colocado. Então, às vezes, um veículo desse está muito mais revisado do que coisinha brilhante por aí. Não estou dizendo que em todos os casos é isso. Tem carro derrubado que está ruim de manutenção? Tem. Tem carro brilhoso que está bom de manutenção? Tem, mas as aparências enganam. Pessoal, já vamos documentar isso, a altura da mola, né? Cinegrafista, vem pra cá. Nós vamos precisar de uma trena. Pausa e... Então, pessoal, está aqui a mola que saiu dela, está aqui a mola original da Cofap. Vamos medir aí a altura. Olha. Trinta e nove centímetros, trinta e nove e meio a nova e trinta e seis e meio a usada que saiu do carro. São três centímetros, certo? Pessoal, mas eu acredito que aí, ainda lá na hora de colocar no carro, a mola mais usada, a mola velha, cansada, e ela acaba arriando mais, porque ela já está com a sua elasticidade já, vamos dizer, comprometida, né? Então, está aí. Vamos documentar a altura da mola. Que altura? Que é a mola original da F1000? É uma mola com FAP, essa é a original, tá? Não é nada especial, nem mais alta, nem mais baixa. Então, em volta, aproximadamente, trinta e nove e meio, quarenta centímetros, tá? Pessoal, está aí. Ah, não esquecer, sabe? Não esquecer que as F1000 até 92 são de sistema de embuchamento, tá? Tem que botar a graxa lá, ó. Lá vai graxa em cima e embaixo do pino. Ó, vai graxa em cima, aqui, e embaixo também, tá? Tem que engraxar. Essa aqui, eu acredito que, por mais que ela é da família, eu estive falando com... Ela já veio de pai pra filho, tá? Essa cabinete. E desde... Tem ela... Ela é 1987, eles têm ela desde 1989. Acho que são o segundo ou o terceiro dono, coisa assim. Tá? Então, ela já é querida da família, mas acho que o pessoal não sabia que tem que engraxar ali, tá? Nós tivemos que desmontar ali. Esse aqui ainda não tem trabalho, o eixo de lá, nós tivemos que tirar e deixar ele de molho no óleo diesel pra destravar e colocar na prensa com seis toneladas ali pra conseguir mexer, tá? Esse aqui não tava tão travado, né? Sempre o lado direito trava mais, pega mais sujeira, né? E... Beleza, pessoal? Então, se você tem a F1000 até 1992, tem que engraxar, tá? Depois não precisa mais, depois tem pivô nas mais novas. Esse que é o sistema bruto, sistema de caminhão ainda. Aqui é a hora que o deviteiro chora, né? Valeu, pessoal!